Boa tarde, boa tarde galerinha, tamo aqui com um parceiro aqui, ele tá meio envergonhado, vem cá, como que é o nome do senhor? Selito. Como? Selito. Selito, qual que é o QRA da estrada aí? Galchinho. Galchinho, me diga uma coisa cara, o pessoal sempre tem curiosidade, essa Van der Leck atrapalha muito, o que que é, como é que sistema novo aí de vira o valor, esse terceiro eixo ele vira também, você acha dificuldade pra ele, pra trabalhar com ele, como que é? Não, é pegar o costume né, é a manobra força. E com o eixo bem lá atrás, você acha que é melhor pra manobrar ou é pior? Não, é pior. É pior né, porque ela força muito né, a famosa esmilhadeira de pneu né, a Van der Leck, sempre trabalhei com Van der Leck e o pessoal sempre perguntava, o fato da Van der Leck comer muito pneu. Porque as vezes tá muito carregado, ela, o eixo não suspende totalmente né, dependendo do lugar que você tá, pega né, tipo numa subida né, às vezes ele pega a manobra né, quebra muito a ponta de eixo né, e o pneu single, o que que você acha, é melhor que isso aí ou não? Eu não gosto a propósito, aquele single que é um só, pneu solteiro que eles falam, aquele lá nunca trabalhei, não sei o que é, é, aquilo é ruim, se der um problema você perdeu o pneu, é, porque lá na Europa lá eles usam muito aquilo ali, eles não queriam que filmassem muito aqui, esse caminhão tá sujo, mas nem sempre o caminhão tá limpo né, às vezes tá viajando, tá na estrada, pegou bastante chuva, não é pra exposição né, você puxa açúcar né, eu mandei um currículo aí pra essa firma aí viu, mandei, mandei, mandei lá, vamos ver se, uma dessa aparece alguma coisa hein, dá pra nós filmar lá o bichão lá dentro, ó tá meio bagunçado lá, só limpa o painel ali, não vamos botar tua bagunça lá não, limpa só o painel do bichão aí, é um FH 460, se o borracheiro deixar eu filmar aí, dois tancão velho bonito, tá bom, tecnologia hoje em dia tá muito avançada né, Celita, pra você trabalhar com um caminhão desse tem que ter bastante conhecimento, tem que ter uma coisa, tem que ter uma coisa, mas eu digo assim, quem vem num caminhão antigo, às vezes tem um pouco de dificuldade né, pegar um caminhão ali, pegar o jeito né, esse é o dramático ele, não quer só filmar o painel aqui, motorista é a casa do cara né, bonitão, alto pra caramba, só conhece aí já, ó, FH 460, ó, geladeirinha, bonito, ó como eu falei ó, kit multimídia muito bacana, bem alto, bem alto, confortável, ó, geladeirinha ali de praxa ali, ó, é um, duas camas, uma cama beliche lá, quem conhece, que ano que é esse aqui e esse ali? 2016, 2016 hein, a frente dele já, a frente do caminhão do novo, ó, é bem alto, do novo próprio, bonito pra caramba hein, Vem aqui, vai fazer barulho aí, vou, 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 vou te explorar mais um pouco aí, Carreta toda selada aí, ó, revisado, O que, o que que o Volvo corresponde pra vocês, você acha? Eu, eu, você já viu né, é Scania né, sempre só a vida, trabalhei toda a vida sempre com Scania, Mas, hoje em dia no mercado, Scania e Volvo é o que lidera praticamente, não deixando os outros pra trás né, Mercedes também tá vindo com uns caminhões bem bacanas aí né, É, novo é novo né, é, novo é novo né, viaja longe esse ali, tô só um pouco perto ali, interiorzão aqui de Paraná, é, vai lá pra Serrana, aqueles lugares lá, Ribeirão Preto, aquela região ali, mas não tem cana né, mas tá aí das usinas pra cá? É, é, eles beneficiam aqui ou só fazem transbordo? É, bacana, você é da onde? Campo Lógico, aqui pertinho então, bacana, vai fazer uma troca de pneu, vai fazer um... Pegou um parafuso, ah, pegou um parafuso, legal, cozinha no caminhão também? Às vezes que não dá vontade, às vezes viaja muito perto, não compensa né, Serrana? Parado, dois dias aí dá pra fazer um gordurame ali, beleza, bacana, e o... E a graneleira aí, corresponde pra tu, que você trabalha, tem que ser graneleira? Sider também daria ou não? Não entra em alguns lugares? É, acho que o melhor é o graneleira. Graneleira mesmo, é, que fica bacana. É, dá um pouquinho mais, bom, se for analisar também não dá tanto trabalho com essa londa aí né, Se o anjo tivesse que amarrar né, tivesse que desmontar né, porque daí tem que tirar né, Só pega um lado só, baixa só um lado. Pode descargar de um lado só, e pra carregar de um lado é rápido. Ah, eu vou ir por cima. Essa não tem arco com arco também? Meu Deus, a carreta também é meia nova. Esse freio aí é a besta da carreta ou não? É, a besta. Calma, a besta só regula uma vez ele, depois ele vai regulando sozinho. Não, solta não. Só o cavalo? Regula normal. Regula normal. A carreta é a besta também ou não? É besta. Só que regula normal. Não é uma vez só que você regula ela e depois você tem que... Não. Ela vai regulando sozinha. Só o cavalo regula sozinho. O cavalo regula sozinho. A gente tem que regular normal. Eu vi o cara falar que diz que você só faz a primeira regular e depois o próprio ar vai... Conforme vai afastando a lona, ela vai regulando sozinho. É bom o sistema às vezes, né? Alguma coisa assim, né? Legal. Quanto leva de peso aí mais ou menos? 37. É, hoje em dia não dá pra riscar muito, né? Agora esse eixo em traseiro ali é judia, né? Olha os pneus como é que tá lá, ó. Vou mostrar pra vocês aí, ó. Tava desalinhado, né? Ali... Força pra caramba, né? Força pra caramba. É, Vanderlei. Ela tem essa vantagem de levar um pouco mais de peso. Mas também o pneu é complicado. Mas é bom. Vou dar um mostrar aqui do outro lado aqui pra pessoal ver. Muito tão FH, hein? Top das galáxias aí, ó. Olha só, ó. O gaveta. Deixa eu ver aqui que eu não me lembro. 460, hein? Maquinona, bonito, hein? Os pneus são tudo top. Fechadinho. Bixigão no cabine. No cabine. A inspeção fica boa pra caramba. Foi o tempo de mola na cabine, né? Pulava mais. Eu peguei... Eu peguei, acho que era um... Um Mercedão. Acho que 26, 44. Fui pro Ceará. Ele era com mola ainda. Ixi. Eu pulava demais, viu? Eu pulava demais. Agora isso aqui você nem sei. Um copo de café lá, você vai embora, né? Quanto tempo você tem de estrada já? Ó, 20. 25 anos. 20 anos. 25 anos, né? 20 anos. 25 anos, né? 25, eu. Você? Ah, tá. Você tem 20 anos. Mudou muita coisa lá pra casa? Ah, melhorou bastante. É. Quer dizer, melhorou. Esse caminhão, né? É. E o que que ficou ruim na estrada? O que você acha que ficou ruim hoje em dia na estrada? Pra trabalhar? Ah, muita assalto, né? Dá medo de assalto. Muita assalto, né? A prioridade, o disco é muito caro. E o perigo de... Na estrada aumentou, a velocidade aumentou bastante, né? Muita loucura também, né? Maiorias. O que que você aconselha hoje em dia pra um cara ser um bom profissional na estrada e... Aquela coisa, dirigir com consciência, aquelas coisas lá da toda que a gente fala, mas... Não perder o medo e andar na... Na responsabilidade, né? Na responsabilidade. É o que eu digo, a partir da hora que você perder o medo do caminhão fica perigoso, né? Tem que estar lá dentro do consenso, você não se cuidar com a qualidade. É verdade. O caminhão não comete incidente sozinho, né? Não, não. Mas se ele tiver paradinho quietinho no canto dele na garagem, ele não vai fazer nada, né? Depende muito do que opera o caminhão, né? Cuidar bastante. Agora o Chico, eu agradeço a tua entrevista aí. Depois você vai lá no meu canal no YouTube. Diário de bordo de um caminhoneiro. Você vai achar lá. Tem quase 193 mil inscritos lá. A galera vai ver esse vídeo aqui, vai bombar lá. Vai falar um monte de conversa lá. Se você até sentar no YouTube lá... Pô, quero ver aquele meu vídeo lá com o rapaz, sei lá, com o Jair Fê. Diário de bordo de um caminhoneiro. Há muito tempo que eu filmo, ensinando coisa na estrada, mostrando, fazendo brincadeira. E é legal, o pessoal gosta pra caramba. E todo mundo que tá lá, curte o caminhão. Tem médico, psicólogo, gente que não tem nada a ver com caminhão, gosta, curte. E quando mostra um caminhãozão bonito assim... Tem gente que é fanático do FH, gosta de ver pra caramba. Pega assim, sente energia. Pesada nova, que gosta de caminhão, eles gostam mesmo pra caramba. Tá bom, meu querido? Um abraço pra você. Boa viagem. A gente se vê aí. Vai lá no canal depois ver teu vídeo lá, hein. De ar de bordo de um caminhoneiro. Vou postar ele, acho que talvez até... Agora é tarde, minha internet tá meio fraca. Após 10 da noite tá pronto. Amanhã ele tá lá. Pra dar uma filmada na frente do chão aqui, ó. Ó o espelhão bonito ali, ó. Top, hein. É moderno esse caminhão, hein. Tá modernão. Chip bacanizado. Mostra o caminhão aqui. Esse daqui deve dar uns 2 metros e... Cacetada de altura, né. Acertaram uma pedra no teu parabéns, hein. Três pedrada. Três pedrada, olha. Uma... Esse aí tá pra ver lá. Esse ali é um sensor de distância, né. Aquele sensor dele é só de chuva. Mas tem os europeus que é... A distância do carro da frente, freia, segura ali. Aí fica ali embaixo, né. É uma série, né. Depende do modelo que se pega, né. Aquele ali choveu, ele liga sozinho no para-brisa. O limpador. Bacana. FH460 aí, ó. Maquinona do tipo da hora. Bonitão. Olha só. Tá limpinho, rapaz. Você falou que tava sujo. Tá caprichado aqui a caminhão de gauchinha, rapaz. Tá tudo alinhadinho, tudo fresquinho, ó. Tapetinho chimio. Tá bonito, hein. Aí, ó. E aqui é a casa do... Do guerreiro aí, ó. Com rádio PX ali. Vai caducar, então é assim. Então, cada vez que o cara... Sai pra viajar aí, tem que... Tá bonito, tá cheirou, tá tranquilo. Top mesmo. Botar os pneus aí. Baixinho, um abraço aí, meu querido. Olha só. Fala uma tenona aqui, ó. Ficçada aqui, ó. Top, hein. Hehehe. Tem uns que... Tem uns que ele é traçado, mas mesmo sendo traçado, ele levanta o eixo, né. Um dia eu tava fazendo um vídeo lá, eu falei que o traçado não levantava eixo. Aí o cara contestou. Disse, não, mas tem uns... Que agora tem uns novo aí, que eu também não sou conhecedor de tudo, né. Aí tem uns novo aí que levanta o eixo também. Mas esse aqui, ele não... Ele é só trocado, ó. Ele só puxa naquele lá da frente. Aí tem a suspensão da... O meu amigo lá, o... O Jean Carvalho perguntou esse dia pra mim se isso aqui era bexigão. Isso aqui deixou de ser uma bexiga também, né. É uma bexiga, ó. Que ela ajuda na suspensão do eixo. Normalmente o bexigão é aquele ali, ó. Quando ele tá vazio, né. É o que ele tá suspendendo o eixo. Que ele ergue aquele... Enche aquela bexiguinha lá do lado. Aí quando você baixa, ele vai forçar isso aqui, ó. Ele serve como se fosse uma mola, praticamente. Já mostrei pra vocês. É só ter bexigão nesse aqui. Que é o eixo que suspende. Pra suspender o eixo, nos outros é mola, ó. Tem carreta que é tudo bexigão. Às vezes você vai carregar vidro. Carregar alguma carga que ela necessita menos impacto. Normalmente eles exigem carreta que deixe tudo com bexigão. Aí esse aqui, ele só tá no... No eixo da Vandareta. Esse sistema aqui, que vocês podem ver que ela... Ela vira o eixo. Tem vários outros. Tem uns que ele vira bem pouquinho. Tem uns que não vira. Tem uns que só ergue. Então tem vários tipos de... De eixo suspensão. Esse aqui, ele ergue bem, ó. Tá com um sistema aqui que ele ergue bastante o eixo. Aí tem eixo que não ergue. E esse aqui, você pode ver que ele tem tipo uma quinta roda aqui que ele trabalha. Conforme ele vai virar na frente, o eixo vira também. Acompanha o sistema do cavalinho. Pra evitar que senão não tem. Tem lugar que se você for manobrar, você quebra o chacinho no meio. Se não virar o eixo. Tem esse ali. Então daí tem que erguer o eixo. Agora esse eixo traseiro ali é judia. É porque ele é mais lá pra trás, pra divisão de peso. A divisão vai ficando ali. Ele pode começar a trazer pareio a carga desde lá do fundo aqui. Se ele tivesse o eixo mais na frente aqui. Ele colocaria muito peso lá atrás e ia dar excesso na balança no último eixo lá. Então como ele tem o eixo bem colado lá na parte traseira. E essa divisão, esse espaço maior aqui. Então ele pode carregar uma carga uniforme inteira na carreta. Que não vai dar excesso de peso dentro do que ele carrega. Que as vezes não é porque ele tá com 37. Se o cara não souber carregar, ele vai dar excesso de peso do mesmo jeito. Correto isso? Tem a regulagem aqui em cima. Aí tem a regulagem do eixo ali. Eu já mostrei isso num outro vídeo. Você pode dar mais pressão no eixo aqui. As vezes você tá com peso normal e dá excesso. É. E as vezes você tem o... Por exemplo, você tá com muito excesso aqui. Você dá uma aliviada aqui na válvula da frente. Ele vai pegar mais peso aqui e vai aliviar lá atrás. E aí consegue controlar o... O peso do último eixo. Pelo... A regulagem do... Da válvula que tem nesse eixo que suspende. Então esse eixo aqui ele é muito importante. Falou meu querido. Obrigado aí tudo de bom. Você vai lá ver o vídeo lá hein. Fica bacanizado. Olha só. Conjuntão bonito hein. Tudo novinho, geladinho. Da hora.